Olá, eu sou a professora Aline e hoje nós teremos a nossa próxima aula de ciências. Hoje nós trabalharemos a videoaula 5, que é a unidade 7, que vai das páginas 273 a 282. E nós estudaremos o sistema de gestório. Bom, então o que a gente vai fazer na nossa rotina de hoje? Nós iremos estudar o sistema de gestório, vocês aí em casa assistirão a videoaula. Nós faremos a leitura das páginas 273 até a 281. Você em casa, se achar necessário, irá pausar a videoaula. Eu vou explicar os conteúdos e as atividades a serem realizadas. Vocês continuarão assistindo a videoaula. Depois vocês farão as atividades, depois que terminar a videoaula, e enviarão para o professor de vocês pelo aplicativo do WhatsApp. Bom, então o sistema de gestório. Você sabe o que acontece com o alimento dentro do seu corpo? Nessas aulas você estudará como o sistema de gestório transforma a comida em partículas minúsculas, os nutrientes que serão utilizados pelas células. Iniciaremos o estudo desse tema, desse tema lendo trechos do poema Que Delícia, de Tatiana Belinck. Bom, antes vamos dar uma relembrada. O que você sabe sobre a fusão de nutrientes? Será que, por exemplo, eu vou comer uma maçã? A maçã do tamanho que ela é normal, será que ela seria digerida pelas nossas células? Não, né? Ela precisa ser transformada de moléculas grandes, ou seja, de macromoléculas, para moléculas pequenas, para serem absorvidas pelo nosso organismo. Certo? Então nós vamos dar uma relembrada no que são alimentos energéticos, construtores e reguladores. Então, alimento energético, o que ele é? É aquele alimento que fornece energia para o nosso corpo funcionar. Construtor, é aquele que constrói os nossos tecidos, as nossas células, aquele que regenera quando uma célula morre, outra reposta no lugar. E os alimentos reguladores são aqueles que regulam o funcionamento do nosso organismo. Tá certo? Qual a importância da ingestão de vegetais nas refeições? Vamos dar uma relembradinha, né? Os vegetais fazem parte dos alimentos reguladores. Então os vegetais, eles fornecem fibras, sais minerais, eles ajudam na eliminação das fezes. Como deve ser uma refeição balanceada? Quanto mais colorida for a nossa refeição, mais saudável ela é. Mas espera aí, não é o colorido de fandangos, de outras coisas, não. É um colorido de ter verdura, de ter legume, de ter um arroz, de ter o feijão, de ter uma proteína, né? Então o ideal é misturar o alimento energético, regulador e o construtor. E a pirâmide alimentar, você lembra como ela é formada? Vamos dar uma relembrada? Então olhando aqui a nossa pirâmide alimentar, a gente observa que antes de tudo, aqui lá no comecinho, o que está mostrando? Água e líquidos. Porque a água é importantíssima, não só como a gente viu nas unidades anteriores, para regular a temperatura corporal, mas ela é utilizada também no processo de digestão, para acontecer as reações químicas da digestão e também para o funcionamento do nosso organismo em geral, evitando a desidratação. Então aqui, no grupo 1, a gente encontra os alimentos que a gente chama de energéticos, que são os pães, as massas em geral, que são os carboidratos. Aqui no grupo 3 e no grupo 2, a gente encontra os alimentos reguladores, que são os legumes, as verduras, as frutas. Aqui no próximo grupo, a gente encontra os alimentos construtores. Então aqui são os construtores, o que eles fazem? Eles regeneram os tecidos. E por último aqui, os alimentos energéticos extras, que é aquele que a gente pode consumir, mas em uma menor quantidade. Então quanto menos você consumir desses alimentos aqui, melhor é para a sua saúde. É claro que uma criança, ela gosta muito de comer doce, mas a gente tem que regular essa ingestão desse tipo de alimento para que o nosso corpo não fique acumulando gordura, certo? Aqui continuando. Então aqui, olha, mostra nesse videozinho aqui, nesse esquemazinho, o alimento aqui entrando pela boca, percorrendo aqui o caminho do esôfago, chegando ao estômago, recebendo aqui, descendo aqui, indo para o intestino delgado, recebendo a bilha, o suco pancreático, indo para o intestino grosso, certo? E sendo eliminado na forma de fezes, tá certo? Continuando. Vamos ler então o poema que estava escrito lá atrás. E não é mesmo, né gente? Bom, mas ninguém quer armazenar gordura, né? Então por isso que a gente tem que fazer atividade física e queimar aquilo que a gente comeu, né? Comentando os versos, que só de pensar me dá água na boca. Vamos dar uma relembradinha lá no que a gente estudou anteriormente, falando de sistema nervoso? Então quando a mamãe vai fazer uma comida que você gosta aí em casa, você pensa assim, nossa, hoje eu vou almoçar, eu vou jantar, tal coisa que a minha mãe vai fazer gostosa que eu adoro. Então a boca já começa a salivar. O que que é isso? O sistema nervoso central, ele manda um comando pra quê? Pra as glândulas salivares produzirem o quê? A saliva. E na saliva tem já o primeiro, vamos falar, a primeira substância que vai entrar em contato no processo de digestão, que é a amilase salivar. Então o sistema nervoso central coordena, comanda tudo isso, tá? Então ele estimula a produção da saliva pelas glândulas salivares. Aí depois o outro aqui, alegria, aquela alegria é o meu paladar, cheiro e sabor, nosso corpo se prepara para receber os alimentos por meio da produção de saliva. Então ele já se prepara, né? Você começa a pensar, hum, eu vou comer aquela comida gostosa. Assim como quando você sabe que vai ter uma comida que você não gosta, o seu sistema nervoso central também já dá, você já sente aquela, hum, não gosto dessa comida. Não é verdade? Então primeiro aqui, vamos lá pra atividades. Como você explicaria o verso me dá água na boca? A gente acabou de falar, o que que dá água na boca? O verso me dá água na boca se refere à produção de saliva quando nos lembramos de algum alimento que gostamos e o colocamos na boca. Então esse aqui a professora já deixou pra vocês, tá? Pra ajudá-los aí em casa. Dois, que alimentos citados no poema são ricos em carboidratos? De que grupo de alimentos eles fazem parte? Então se a gente voltar lá, ó, um pouquinho, O que que tá falando lá? Tá falando da batata assada, da manteiga, do sal. Então vamos dar uma relembrada. O que que a batata é? O que que a manteiga é? O que que o sal é? A macarronada, a feijoada, a torta, panqueca, sorvete, pudim, balas e bolos. Dá uma relembradinha. O que que eles são? Pra poder responder aqui, tá certo? Três, quais tipos de nutrientes podem ser encontrados na feijoada? Então na feijoada o que que a gente encontra? A gente encontra alimento construtor, a gente encontra o que? Bastante gordura também. Então na feijoada também tem lipídio, bastante, né? Tem carboidrato também? Tem, né? E depende da feijoada que a pessoa vai fazer. Tem jeito de fazer uma feijoada menos pesada também, né? Bom, você sabia um? Na última estrofe do poema, a autora se refere à dor de barriga, expressão da linguagem popular para denominar dor abdominal. E você sabe que ramo da medicina trata desse problema? Quando a dor abdominal é de forte intensidade ou a outros sintomas a ela associados, como febre, vômitos ou diarreia sanguinolenta, deve-se procurar um gastroenterologista, médico especializado no tratamento do aparelho digestório. Assim, boca, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, fígado, pâncreas e vesícula biliar também são tratados por esse especialista. Então qualquer dor a gente não pode se automedicar, tem que ir ao médico. Você é o cientista 1. Você estudou que alimentos ricos em carboidratos começam a ser digeridos na boca. Agora, utilizando a tintura de iodo, você aprenderá a verificar se esse nutriente está presente em diferentes alimentos. Bom, então aqui eu já trouxe para a gente fazer o experimento aqui. Então já está aqui nos tubinhos de ensaio. Eu coloquei aqui o amido de milho, que é a maisena. A farinha de trigo. Aqui é uma bolachinha de água e sal triturada, ó. Aqui a banana picadinha. Aqui o arroz. E aqui o nosso potinho do controle, que eu já falei nos experimentos anteriores, que a gente usa para quê? Para ver, para analisar, né, se as coisas que estão acontecendo no experimento, elas são devidas a algum fator ou não, tá? Então agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui a tintura de iodo. O que o iodo é? Ele é um indicador, tá? Então se tiver amido, ele vai interagir com as moléculas do amido e ele vai mudar a sua coloração, tá certo? Então, ó, aqui está o iodo. Normal, sem nada. E agora aqui eu vou começar a pingar. Bom, misturando. Ó, dá para ver que ele já mudou aqui, tá? Ele já reagiu. Agora vamos colocar... Na farinha de trigo. Então ele vai... Onde tem o amido, ele vai ficando numa tonalidade escura, tá? Próxima do preto. A bolachinha de água e sal. Olha como que muda. Ó. A banana. Olha o arroz, gente. Como que ele fica preto, olha aqui. Ó, o arroz. E aqui o nosso potinho do controle, ó. Dá para a gente ver a diferença que fica, tá certo? Então a gente comprovou que em todos esses tubinhos de ensaio aqui, tem todos esses alimentos aqui, tem o quê? A presença do amido. Então o iodo reagiu com o amido, tá certo? Aí aqui vocês vão colocar o que vocês observaram aí em casa na hora de vocês fazerem a atividade. O que vocês viram no experimento. E a conclusão a professora já colocou aqui para vocês. Então a coloração escura observada é decorrente da reação entre o corante, que é o iodo, e o amido presente nos alimentos. O caminho dos alimentos. Você estudou que os alimentos fornecem os nutrientes necessários para manter o organismo vivo e permitem que nosso corpo realize várias ações como movimentação muscular, respiração, circulação sanguínea, manutenção da temperatura corporal e muitas outras atividades vitais. O processo em que os alimentos são quebrados em partículas minúsculas, os nutrientes, é chamado de digestão. Depois de digeridos, os nutrientes são absorvidos pelo sangue e levados para as células. Observe na ilustração a seguir o caminho dos alimentos pelos órgãos que compõem o sistema digestório, que são boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. Então vamos lá. Então a digestão começa na boca, com a ação de quem? Da amilase salivar, que é produzida pelas glândulas salivares. A faringe aqui, ela tem ligação também com o sistema respiratório, ela é comum tanto ao sistema digestório quanto ao respiratório. Por isso que quando a gente passa mal, que às vezes a gente vai vomitar, às vezes pode acontecer do vômito subir e sair pelo nariz, porque tem essa ligação. Aqui o canal do esôfago, tá? Aqui descendo para o estômago, tá? Então o estômago. Aqui o fígado. A vesícula biliar aqui. Então vamos relembrar, né? A bile produzida aqui no fígado, ela é armazenada na vesícula biliar. Ela funciona como um emulsificante no processo de digestão, tá bom? No estômago ocorre a ação, né? Do suco gástrico. O pâncreas também produz o suco pancreático, tá? Que neutraliza o quimo, tá certo? Aqui a gente vê o intestino delgado, o intestino grosso, o apêndice, o reto e o ânus. Então o alimento, ele vai percorrer todo esse caminho da boca até o ânus, tá? No processo de digestão. Algumas estruturas como as glândulas salivares, o fígado, a vesícula biliar e o pâncreas aparecem nessa ilustração. Mas os alimentos não passam pelo interior delas. Tais estruturas participam da digestão lançando substâncias no tubo digestório, que é aquilo que eu acabei de falar. Então são substâncias que vão auxiliar no processo de digestão. Observe essas estruturas na imagem a seguir. Então aqui tá o pâncreas, então ele libera o suco pancreático que ajuda na digestão. Aqui o fígado, né? E a vesícula biliar, então o fígado produz a bile, que auxilia na digestão da gordura e fica armazenada na vesícula biliar. Você é o cientista 2. Você sabe como os alimentos se movem da boca até o final do intestino? compreenda por meio dessa experiência como acontece essa movimentação no tubo digestório. Então aqui a gente vai precisar de uma bola pequena e uma meia. Então eu vou inserir a bolinha aqui na meia e vou mostrar pra vocês. Então o que que acontece aqui? Acontece que o alimento, ele vai percorrer aqui, ó, o tubo digestório, normalmente, tá? Até chegar ao final, certo? Aí, chegamos ao final. Vamos lá pra frente agora. Então procedimentos, o que que eu fiz? Coloquei a bola dentro da meia, então era pra gente fazer na escola. Como a gente não tem essa possibilidade, então eu mostrei pra vocês aqui. Por que a bola se movimenta dentro da meia, se movimentando, nos permite refletir sobre os movimentos realizados pelo sistema digestório? Por que o alimento, ele, ao percorrer o sistema digestório, ele passa pelos movimentos peristálticos, né? Ele sofre, né, os movimentos peristálticos para poder chegar até o final. Então dá pra gente observar isso por meio desse experimento aqui, tá certo? B. No caderno anterior, você estudou que os músculos são formados por inúmeras fibras musculares e que eles podem ser de três tipos, esquelético, liso e cardíaco. Considerando o que você observou nesse experimento, responda. Que tipo de músculo recobre as paredes do esôfago, do estômago e dos intestinos? Dá uma relembradinha nisso pra poder responder, né? Que tipo de músculo que faz isso, né? E explicar, tá certo? Atividade 1. Identifique, contorne e nomeie nas imagens a seguir os órgãos que fazem parte do sistema digestório. Então, aqui o que a gente pode observar, né? A gente pode observar que tem órgãos aqui de outros sistemas, né? Não só do sistema digestório. Vamos lá, então primeiro são os pulmões. Segundo, cérebro, coração. Então, pulmão, cérebro e coração fazem parte do sistema digestório? Acertou quem pensou, né? Quem falou que não. O fígado. O fígado, a vesícula biliar, tá? Que tá mostrando aqui na setinha, ó. Fígado aqui em cima, aqui embaixo a vesícula biliar. Intestino delgado. Intestino grosso. Rins. Esôfago, aqui. Estômago. E o início aqui do intestino delgado, tá? Então, vocês vão colocar, tá? Contornar e escrever ali embaixo quais fazem parte do sistema digestório que a gente acabou de ver, tá bom? Dois. Vamos conhecer um pouco mais sobre o corpo? Observe a imagem da região abdominal dividida anatomicamente em quatro áreas, que a gente chama de quadrantes. Escreva em qual dos quadrantes da região abdominal está localizado. O fígado, na letra A. No B, o estômago. E C, o apêndice. Então, você vai observar essa imagem aqui. Tentando sobrepor ela em casa na hora que você for fazer essa atividade. Vou voltar aqui pra vocês verem. Nessa aqui, se você pensar lá, sobrepondo aqui, você vai ver onde, quais quadrantes os órgãos estão. Tá bom? Pra poder responder. Aí dá certinho. Tá? Próximo. A importância da mastigação. O caminho dos alimentos pelo tubo digestório começa na boca. São os dentes que cortam, rasgam e moem os alimentos. Que nesse processo, entram em contato com a saliva, líquido levemente ácido, produzido e liberado pelas glândulas salivares. A saliva amolece os alimentos, transformando-os numa espécie de pasta. Chamada de bolo alimentar. Além disso, sob a ação da saliva, inicia-se o processo de digestão dos carboidratos. Quando comemos e engolimos os alimentos muito rápido, não ocorre uma mastigação eficiente. Nesse caso, o estômago precisa trabalhar mais intensamente. Se isso se tornar um hábito e se repetir por muitos anos, pode originar problemas estomacais como a azia, má digestão. E nos casos mais graves, as úlceras que serão feridas na parede estomacal. O que é a azia aqui no cantinho? Sensação de queimação no estômago, acompanhada de regurgitação de suco gástrico para o esôfago. Bom, então, antes da gente fazer esse experimento aqui, a gente já entrou no assunto da saliva. Aqui eu coloquei um pouquinho de saliva, tá? E coloquei um pouquinho de cada um desses alimentos que eu trouxe aqui. E eu vou pingar o iodo aqui para vocês verem. E vou mostrar para vocês o que acontece, tá? Bom, aqui mostrando para vocês, tá? Ele não fica tão escuro, professora, como ficou aqui. Por que que isso acontece? Porque ele já está sofrendo a ação enzimática da saliva, tá? Ele já sofreu uma transformação antes de eu colocar o iodo aqui, tá certo? Por isso que ele fica um pouquinho mais claro. Ele não fica naquela tonalidade escura, marrom escuro, tá? Quase preto. Agora a gente vai fazer esse daqui. Então, vamos lá. Qual é a importância de mastigar bem os alimentos? Anote em seu caderno suas hipóteses. Agora, por meio de um experimento e da análise dos resultados dele, você verificará se suas hipóteses estão corretas. Então, o que a gente precisa? De dois vidros transparentes, tá? Então, aqui dois beckeres. Dois comprimidos efervescentes. Um líquido, aliás, um em pó e o outro sólido. Para vocês verem, para a gente fazer uma analogia, de por que que é importante se mastigar bem os alimentos, tá? Então, relembrando que quanto mais a gente mastiga o alimento, mais rápido é nosso processo digestivo, tá? Então, vou colocar ao mesmo tempo, ó. Agora, vamos observar aqui. Se vocês observarem aqui, ó, já ocorreu até a dissolução completa do pozinho. E aqui, o comprimido ainda é visível, tá certo? Mostrando para vocês que, por isso que é importante mastigar bem os alimentos, porque a digestão começa na boca, pela ação da amilase salivar, né? Então, a boca realiza o processo mecânico da digestão, né? Mecânico e o químico através da amilase salivar, tá certo? Então, é importante se mastigar, triturar bem os alimentos. Aqui, o que a professora fez, tá? Vocês irão escrever o que vocês observaram. Opa, desculpa. E aqui embaixo, vocês irão comparar o que vocês observaram no experimento com o processo da mastigação e explicar a importância da mastigação adequada dos alimentos. Tá certo? Ó, ainda tá em ação. Olha aqui, para vocês observarem que aqui ainda não terminou de desmanchar o comprimido por completo e aqui o que estava em pó já se dissolveu completamente. Tá certo? A digestão no estômago e no intestino delgado. O bolo alimentar, formado a partir da mastigação e da ação da saliva nos alimentos, é empurrado pela língua, que mistura tudo, né? A língua, e engolido, passando pela faringe e seguindo para o esôfago. Os movimentos de contração realizados pelos músculos do esôfago, chamados de movimentos peristálticos, levam o bolo alimentar ao estômago. Nesse órgão, o bolo alimentar será quebrado, ou seja, de macro ele vai para micro, né? Partículas, em pedaços ainda menores, ficando em uma consistência quase líquida. A parede do estômago produz e libera um suco digestivo, né? Aqui, ó, tá mostrando, né? O suco gástrico, que inicia a digestão das proteínas. Agora o alimento recebe o nome de quimo. Quando o quimo deixa o estômago, ele é levado ao intestino delgado, onde recebe outros sucos digestivos produzidos pelo pâncreas, que é o suco pancreático, pelo fígado que é a bile, e pelo próprio intestino, que é o suco entérico. Esse suco digestivo tem a função de quebrar os alimentos em pedaços ainda menores, que são os nutrientes, que são absorvidos pelo sangue e distribuídos entre as células. Isso garantirá o funcionamento adequado do organismo, porque tudo tem que estar pequenininho para poder ser absorvido pelas células. Atividade 2. O intestino delgado, que mede cerca de 6 metros, é a região mais longa de todo o tubo digestório. Como é possível que ele caiba dentro do corpo humano? Bom, a gente já viu na figura, né? Na figura anterior, vamos voltar lá rapidinho, só para dar uma relembrada. Que ele fica todo o quê? Enroladinho, né? Então, por isso que ele cabe na região. Tá certo? Então, apesar de ter 6 metros de comprimento, o intestino delgado cabe na região abdominal, uma vez que ele se apresenta de forma enrolada. 2. Você acha que é possível engolir um alimento mesmo estando de cabeça para baixo? Então, pelo experimento que a gente fez aqui da meia, que a gente mostrou, vocês acham que é possível que esse alimento seja digerido mesmo de cabeça para baixo? É claro que não é para fazer isso na sua casa, né? Mas, ele é digerido sim, porque ele é um movimento involuntário. Lembra que a gente estudou isso anteriormente? Como as batidas do coração, lembra disso? Continuando, no intestino grosso. As substâncias que não foram absorvidas no intestino delgado são transferidas para o intestino grosso, onde parte da água que estava presente nos alimentos é absorvida. No intestino grosso, não são liberados sucos digestivos, como ocorreu na boca, no estômago e no intestino delgado. Os restos alimentares que não foram digeridos entram em contato com inúmeras bactérias que vivem nele. Esse material será transformado em fezes e eliminado pelo ânus. A ação das bactérias também é responsável pela formação de gases que se acumulam principalmente na parte final do intestino grosso e podem causar grande desconforto abdominal. Então, aqui embaixo está falando que tem alguns alimentos que tem mais, que produzem mais gases, mas isso não quer dizer que você não deva comê-los. Então, a gente tem que comer, mas é claro que tem que ter aquele bom senso. Não comer sempre, como por exemplo, batata doce, cebola, rabanete, aipo, berinjela. O que eles fazem? Eles vão estimular a produção de gases. Então, a gente tem que diminuir um pouco, principalmente quem tem problema estomacal, problema de digestão, tá? Veja algumas maneiras de diminuir a produção de gases intestinais. Mastigue bem os alimentos. Então, quanto mais você mastigar, menos vai ter a produção desses gases, né? Procure não falar muito durante as refeições para diminuir o volume de ar deglutido. Ingir alimentos ricos em fibras e beba bastante líquido, pois isso facilita o trânsito dos alimentos pelo intestino. Procure fazer caminhadas. Elas estimulam os movimentos dos músculos dos intestinos. E aqui embaixo está falando o que é apendicite, que é a inflamação do apêndice, que é um pequeno órgão localizado na primeira porção do intestino grosso. Os sintomas incluem falta de apetite, dor abdominal do lado direito, na parte baixa do abdômen, febre, náuseas e vômitos. Pode ser extremamente grave levar à morte se o paciente não for tratado a tempo. A solução do problema se dá por meio da retirada do órgão. Para saber mais sobre o aparelho digestivo, tem esse link aqui que vocês podem acessar, que é muito legal, que é o de uma professora mostrando para os alunos como que é o caminho do alimento dentro do aparelho digestivo. E chegou a hora da tarefa. Primeiro, registre em forma de desenho no anexo 1 o caminho que o alimento percorre dentro do corpo humano. Insira nele os outros órgãos envolvidos no processo da digestão. Depois recorte e cole em seu caderno. Dois, explique a importância da boca no processo da digestão dos alimentos. O que ela faz? Lembra que a gente falou? O que ela faz? Ela faz o processo mecânico, né? A boca em si, né? E as glândulas salivares ajudam no quê? No processo já químico, né? Que já se inicia ali dentro da boca. Terceiro, explique como é o processo digestivo desde a ingestão dos alimentos até a absorção dos nutrientes no intestino delgado. Quatro, é correto dizer que o sistema digestório começa a trabalhar antes mesmo de você colocar o alimento em sua boca e que ele continua trabalhando mesmo depois que você comeu? Justifique. Vamos lembrar que a digestão, ela demora horas, né? Dependendo do que você comeu. Aqui o anexo 1 que vocês irão utilizar, tá? Quinta. Leia esse texto. Então vocês vão ler aqui que tá falando sobre o processo da digestão. E aí vocês vão responder se a descrição do texto tá correta. E por quê? Tá certo? Então, primeiramente, o alimento entra pela boca onde é misturado a saliva e triturado pelos dentes. Depois de deglutido, o bolo alimentar segue pelo esôfago por meio de movimentos peristálticos, chega ao estômago. Nesse órgão, o bolo alimentar sofre a ação de sucos digestivos e em seguida segue para o fígado onde recebe ácidos produzidos pelo próprio órgão. Então, o químio é levado ao pâncreas e segue ao intestino delgado. As substâncias que não foram absorvidas no intestino delgado são transferidas para o intestino grosso. Então, vocês vão ver, será que tá correto? Sim ou não? E por quê? Tá? Tem que justificar. Sexta, associa as duas colunas a seguir relacionando os órgãos do sistema digestório com algumas de suas respectivas funções. Então, a boca, o que ela faz? O estômago, o que ele faz? O intestino delgado, o intestino grosso, né? Quem deles aqui conclui a digestão dos carboidratos e das proteínas? Quem que inicia a digestão das proteínas? Quem que só absorve a água e forma as fezes, né? E quem que inicia a digestão do amido? Lembra do experimento aqui. Então, nossa aula chegou ao fim. Então, o que nós fizemos? Estudamos o sistema digestório, vocês assistiram a videoaula, fizemos a leitura das páginas 273 até a 281. Aí, em casa, vocês irão pausar a videoaula quando acharem necessário, continuar assistindo a videoaula, depois vocês farão as atividades e enviarão para o professor de vocês pelo aplicativo do WhatsApp e terão a devolutiva deles. Então, ficamos por aqui. Até a próxima!